E o horário de verão que começa agora no domingo ainda gera polêmica. Além de algumas pessoas não gostarem da medida, um estudo mostra que a mudança do horário tem resultado numa economia menor de energia ao longo dos anos. Horário de verão é mesmo útil? Para certos pontos, se eu não supor assim, para economizar a luz, nossa, no caso, né, agora para trabalhar, te falar a verdade aí. A prática de adiantar o relógio no verão foi adotada para diminuir o gasto de energia elétrica. É que no verão os dias são mais longos e a luz natural fica à disposição por mais tempo. Quando veio os estudos, a finalidade era essa, né, ver a economia, o que daria para gerar de economia. Hoje não está acontecendo mais isso daí, porque a gente sabe que o que você ligaria um pouco mais tarde, você liga um pouco mais cedo, né, então o consumo continua sendo o mesmo. O que vai acontecer a nível de economia para a parte do mercado. Em 2017, o Brasil estimou uma economia de 157 milhões de reais no consumo de eletricidade durante o horário. No fim do ano passado, o presidente Michel Temer reduziu o horário de verão e transferiu de outubro para novembro. O fim do horário verão também chegou a ser analisado. Os estudiosos que fazem esses estudos aí, às vezes eles veem a economia para o sistema elétrico nacional, né, por quê? Porque ele consegue aliviar o horário de pico das indústrias, então as residências entram com o consumo um pouquinho mais tarde. Um estudo do Ministério de Minas e Energia apontou queda na efetividade da iniciativa, já que o perfil do consumo de eletricidade não está mais ligado diretamente ao horário, e sim com a temperatura. De uma maneira geral, quando as pessoas chegam em casa, uma das primeiras ações é acender a luz. Mas faz tanto calor que a mão nem baixa. Já vai direto no ventilador ou no ar-condicionado para deixar no máximo. A economia de energia ainda acontece entre as cinco da tarde até as oito da noite, mas é menor do que o consumo verificado nas madrugadas, por conta do uso do ar-condicionado. É que os vilões do setor elétrico mudaram, e com eles, a mudança nos hábitos do consumidor. Eles falam que faz economia, mas dorme mais tarde, né? Se dorme mais tarde é porque consome outros eletrodomésticos, consome... Televisão, né? Que mais? Televisão? Ventilador, né? Quem tem ar. Minha casa é ruim, é só a sauna.